Olha nóis aqui outra vez, tudo bem com você? Se liga só nesse fundo, olha que da hora. Esse vai ser meu fundo de alguns vídeos meus a partir de agora. E é um quadro que eu ganhei do artista plástico da cidade de Mombuca, perto da minha cidade, que é Capivari. E ele chama Wesley D'Amico. E olha ele aqui, apareceu! Bacana! Como um simples truque de mágica. Passe de mágica. Muito bem. Wesley D'Amico, cara, primeiramente, muito obrigado pelo quadro. Olha como que fica bonito, né? Ficou muito bacana. A gente fica mais bonito ainda, né? Muito bacana mesmo, muito bacana. Sabe como uma pessoa me falou? Que é a áurea. Áurea do ser humano. Aí como a áurea fica bacana, iluminado, colorido. É nóis. E eu tô querendo protinar o meu cabelo. O seu é de natureza mesmo, né? É, não, eu faço luzes, cara. Não, não, não tem isso. Todo dia fazendo luzes. Mas eu vou querer fazer o meu. Deixa eu comer. Cara, eu gostei. Então esse quadro eu ganhei do Wesley, cara. Sim. Gostei muito da sua arte, já te acompanho há algum tempo no Facebook. Obrigado. Quem quiser acompanhar a arte dele, você tem o canal também, né? Bacana. Bom, o Facebook é o Wesley D'Amico. Wesley D'Amico, frases. Eu vou colocar aqui embaixo. Wesley D'Amico, frases. Por que frases? Esse quadro aqui é assim, ó. Eu fiz umas frases pra Shadini de Choro e foi selecionada uma frase desse quadro, que é quantos erros são necessários pra acertar o álbum. Desenvolvi esse quadro, o álbum. Não é pra me acertar, viu, haters? Não é um álbum pra me acertar, não. Boa. Então tá aí. Então o Wesley D'Amico, frases. E o Wesley D'Amico, micro arts. Por que? Se você jogar no Google Wesley D'Amico, você vai encontrar várias reportagens falando disso aqui. Ó. Que bacaninha, ó. Quadros milimétricos. Isso aqui é uma tela. Isso aí. Milimétricos. Isso daqui é uma tela. Quantos milímetros tem essa? Isso daqui tem 7 milímetros. 7 milímetros. Vou tentar mostrar pra vocês, ó. Super bacana. Cara, é muito pequeno. Vou pôr meu dedo pra vocês terem uma ideia, ó. Isso. É que eu tenho um dedão mais, ó. Olha lá, olha lá. É o tamanho da minha unha. Sim, muito bacana, muito bacana. Mas o que te chamou bastante atenção na mídia... Isso. Foi isso aqui, ó. Não vai dar pra vocês verem. Você viu? Você viu? Um cisquinho. Parece uma mosca, não parece? Ó, vamos colocar aqui. Ó lá. Tá vendo? Nesse negócio aqui, tem uma bandeira do Brasil desenhada. Queiram vocês acreditar ou não. Como você vai editar? Põe aí a bandeirinha agora. Puff. Faz de mágica. Essa bandeira tem menos que um milímetro. Menos que um milímetro. E eles desenhou tudo. Como que você fez isso aí? Eu peguei uma lupa de 1,99 mesmo. Só que aí eu sempre falo, Deus me ajudou. Porque é impossível colocar alguma coisa aqui dentro. Não cabe uma gota. Mas pra falar a verdade, o que demorou mais foi a moldura. Por quê? Eu não tenho ferramenta necessária pra ter feito isso aqui. E não pode acontecer erro nenhum. Essa moldura tá perfeita. Agora, pra colocar essa bandeira aqui, sofri o dia inteiro. Mas consegui. Eu pintei ela assim. Então eu fiz o verde e amarelo. Certo? Com os quadradinhos. O azul, ele é redondo. O azul é redondo. Quando eu gotejei, ele ficou aquela gota redonda que era muito pequena. Muito pequena mesmo. Aí ficou aquela gotinha redonda. Eu falei, nossa. Mas mesmo assim ficou super bacana. Eu falei, eu vou em moldura e ficar bacana. Então o que aconteceu? Depois de alguns minutinhos, ela sentou e ficou perfeito. Graças a Deus eu fiz isso aqui que se destacou em vários jornais. Já saí em mais de 30 jornais aí. Isso é muito bacana. Ah, já correu o Brasil inteiro, viu? Ah, e você tentou também entrar no Guinness. Conta essa história. Sim, o Guinness Book é muito difícil porque ele é internacional para entrar no Guinness Book. É muito difícil. Então é uma... E o outro é caro, meu. Mas tudo bem, se você quiser me pensar. É, muita gente não sabe. Mas se você tiver dinheiro, você consegue entrar no Guinness. Exatamente. É claro que demonstrando algo que seja digno do recorde, né? Você tem que fazer o recorde, você tem que fazer o recorde, pagar mil dólares e aguardar. Aí só que temos o Rank Brasil aqui no Brasil. É o nosso Guinness Book aqui. Então o que eu fiz? Eu acessei eles lá e eles me deram o título A Menor Bandeira Brasileira. Só que infelizmente você tem que pagar. Sim. Tudo tem que pagar. Então eu vou entrar em contato com eles agora porque eles vão me dar o certificado, vão me dar o troféu e vão certificar isso aqui com 0,7 minutos. O brasileiro que fez A Menor Bandeira do Brasil. Claro que teve bastante gente que brincou. Claro, não tem as estrelinhas. Pô, não dava por as estrelinhas. Tá caindo o nosso cenário aí. É, nossa senhora sim. É improvisado. Lógico. Quando eu tiver em casa eu vou melhorar isso aqui. Bacana, bacana. Então não dava por as estrelinhas. Mas cara, só o que você fez aí já é digno de aplausos. Entraria esse daqui. Esse aqui entraria como a menor tela a menor tela de arte do Brasil. Talvez do mundo. Quantos milímetros? Não quero me zombar. 9 milímetros. 9 milímetros. Não quero. Nem tinha que procurar. Mas é a menor tela. Você já viu alguma tela dessa daí? Põe alguém aí na descrição se você já viu alguém que fez alguma tela desse tamanho assim. Põe aí na descrição. Quem sabe eu conheço essa pessoa a gente entra em contato. a gente vai até trocando uma ideia. Sim, sim, sim. Super bacana. Então pessoal, Wesley D'Amico conheçam mais sobre o trabalho dele. Eu vou deixar o canal dele na descrição para vocês entrarem, compartilharem. Conhecerem os trabalhos dele que tem muita coisa bacana como a bandeira, ele mostrando os quadros no microscópio. Isso. Dá para você ver melhor. Se você acessar o Wesley D'Amico vai ter os vídeos desses micro quadros lá. Você pode acessar o Wesley D'Amico micro quadro ou o Wesley D'Amico você vai ver o vídeo. E também tem no YouTube você vai conseguir ver o vídeo ampliado. Você está com quantos anos? 39 anos. Quantos anos fazendo arte? 13. E é tão difícil que eu preciso da ajuda de Deus que eu rezo todo dia. Cara, é um mecânico. Sim. Aprendeu mecânico? Ainda sou. A arte do mecânico. Mecânico? Mecanismo? Como que fala? Boa! Arte do mecanismo? Mecanismo. Com o pai dele. E daí nisso tudo ele contou uma história para a gente. Aqui um monte de arruela. É arruela de pó. Foi parar fazendo arte acreditando que ele pode mudar a vida de outras pessoas com a arte dele. Mudou muitas, né? Sim. Com muitos quadros nas casas das pessoas. Só porque eu nasci na graxa preto e branco não é por nada você não pode ter uma vida colorida você também pode ter uma vida colorida. Filosofo aqui. Você arrisque. Vai. Encare. Hoje eu estou aqui com o Jean. Olha aí. Tá vendo? E se eu não tivesse feito nada? Se eu não tivesse colorido a minha vida? Não tô dizendo que a graxa é ruim. A graxa lubrifica. Teu carro anda. Certo? Então bota a frente. Colore a sua vida. Colore a minha. Compartilha. Valeu pessoal. Se inscreva no canal Jean Borghini e se inscreva no canal Wesley D'Amico. Compartilha o vídeo. Dá a sua curtida. Deixa seu comentário aí. Enfim. E a partir de hoje vou ter vários vídeos com esse quadro belíssimo que eu ganhei dele. Peça única. Não tem outro. Ninguém vai ter. Morro de inveja. Nem nesse planeta. Só meu. Não tentem copiar. Vai ser o meu só isso aqui. Tudo é plágio. A partir de seguir o resto é plágio. Pra quem acompanha o meu canal desde o começo eu fazia vídeos com cobertas edredons. Eu vi. O primeiro vídeo dele eu vi. Cara. Era uma telinha. Eu falei rapaz tá igual eu. Tá pobre. Não tem cenário. Agora vai melhorar. Rapaz. Agora você vê o cenário dele. Veja aí os primeiros vídeos do canal. Boa. Meu Deus do céu. Mas é o que fez a gente chegar até aqui. Valeu pessoal. Claquete. Fim.